O Lira, e agora sim, a gente vai para uma questão importante. O Lira se encontrou com Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes foi ao Senado hoje, nós vamos ver para quê. E houve um encontro. Paz ou guerra? Essa é a questão. O que a gente tem aí, meninos? Vamos lá. Em meio a essa tensão entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira, hoje, a reunião entre os dois. Não constava na agenda de nenhum deles. E segundo interlocutores e pessoas que acompanharam a conversa, esse encontro teria tido um diálogo duro, Reinaldo. Eu imagino que sim, porque, veja só, a luta, a articulação contra o Supremo, ela estava mais concentrada no Senado. Nós vimos a votação, nós vamos falar disso ainda hoje, nós vimos a votação que houve ali na questão das drogas. Mas a pressão na Câmara também é grande. E o Lira vinha atuando como alguém que estava fazendo a contenção. À medida que ele se desentendeu com o governo, parece que houve uma mistura da agenda do Lira contra o governo com a agenda anti-supremo. E eu vou querer lembrar aqui o que é que está por trás desse negócio. E não adianta, as pessoas vão ter de fazer escolhas. As pessoas vão ter de fazer escolhas. Elas vão ter de dizer de que lado elas estão. Ou do lado da democracia, ou do lado da barbárie. É assim mesmo. Não tem alternativa. O golpismo no Brasil ainda não morreu. Ele continua absolutamente vivo. E continua a ser necessário dizer de que lado você está. Tem um monte de gente que quer pescar para o Bolsonaro e que odeia esse tipo de raciocínio que eu estou fazendo porque ele expõe alguns covardes. A verdade é essa. O Lira, se ele acha que na reta final dele, na presidência da Câmara, ele ficará quatro anos como o segundo homem mais importante do Brasil. durante dois ele governou. Porque o presidente a que ele servia então, o Jair Bolsonaro, não queria governar. Ele queria dar golpe de Estado. E nos dois outros, ao menos ele tem de dividir essa governança e reconhecer que existe um presidente da República, que não é ele. Agora, ele é livre para articular a sua candidatura? Vai lá. Tem condições? Pois que vá à luta. A conversa com o Alexandre deve ter sido dura. Não sei se houve outras pessoas presentes, porque não tendo havido Larissa, ou um ou outro contou. Ah, eu tive, porque nós temos, aqui também na rádio, tem um Xandão. Tem um Xandão, que é o Xandão Bentivólio. Quando eu tenho conversa com o Xandão Bentivólio, hoje mesmo eu tive uma. Que até foi tranquila. Quer dizer, se vazar, ou eu contei, ou o Xandão Bentivólio contou. Não tem mais ninguém. Agora, imagino que tenha sido dura, porque o Arthur Lira, ele conhece detalhes do golpe de Estado que se tentou engendrar no Brasil, mais do que ninguém. Ele acompanhou. E teve, na reta final, depois do resultado da eleição, um comportamento correto. Foi lá, reconheceu a vitória do Lula. Tirou o incentivo a qualquer aventura, pelo menos, o incentivo da Câmara. Agora, ele conhece detalhes da investigação, de um modo e outro, não porque o Alexandre passou, detalhes sigilosos, não é isso? Mas ele é muito bem informado. O gabinete da Câmara é gigantesco. Inclusive, tem estrutura de polícia, não é, senhor Arthur Lira? O senhor sabe de tudo. E aí, se você desentende com o governo e vai ameaçar o Supremo? Supremo esse, em que, de fato, olha só, o mundo está de olho. É. É. O mundo, inclusive, é aquela parte do mundo que não presta. Não é, Elon Musk? E nós vamos ver já. Aliás, teve um episódio engraçado. Vai lá. O Alexandre falou no Senado, falou sobre as redes. O que nós temos aí, 4B? Nesta quarta, Alexandre de Moraes compareceu ao Senado para a instalação da Comissão de Reformulação do Código Civil e, ao lado de Rodrigo Pacheco, exibia um tom bem humorado. A gente tem um trecho. colocou novas relações familiares, novas modalidades de se tratar nas questões do direito de família e sucessões, a tecnologia, a inteligência artificial, novas formas de responsabilidade civil. Isso é importantíssimo. A V. Exª lembrou que, na virada do século, não existiam redes sociais. Nós éramos felizes e não sabíamos, né? Há necessidade dessa regulamentação, do tratamento da responsabilidade, do tratamento de novas formas obrigacionais. Então, a Comissão fez exatamente isso. Ele fez uma brincadeira, obviamente, sobre as redes sociais. Éramos felizes e não sabíamos. Em muitos aspectos, é mesmo verdade. Sabe quem decidiu... E aí a Folha tweetou isso, a frase do Alexandre. Sabe quem respondeu, vai bem? Quem? O Elon Musk. É, está aí a imagem. Escreveu poder ao povo. O poder ao povo. O Elon Musk, esse homem do povo, decidiu responder ao Alexandre, poder ao povo. e aqui eu quero falar com você que acompanha a gente nas redes, na TV, no rádio. Ninguém aqui, eu tampouco, ninguém aqui é contra tecnologia, desenvolvimento da tecnologia, que besteira. Eu estou aqui, quem está me acompanhando pela rede, está acompanhando em razão do desenvolvimento técnico. Também da TV? Ora, rádio? Se não, olha bem, tinha que ser um megafone, né? Vou, pego o megafone e vou. Não, o megafone já é alguma técnica. teria que ser só no gogó. E você fala para um grupo. Agora, quando ele fala éramos felizes e não sabíamos, é inegável que as redes sociais estão se constituindo também como poderes políticos. quando o Elon Musk resolve atacar o judiciário brasileiro com a ajuda de dois jornalistas, ou sedizentes jornalistas, há muito mais do que o poder do povo ali. Até porque o Twitter pode impulsionar ou não impulsionar o que ele quiser. Aliás, o próprio Elon Musk botou gente para fora do Twitter. Antes das redes, talvez, Larissa, é certo que poemas circulavam menos. Talvez. mas os fascistas também circulavam menos. Pois é. E essa questão é muito antiga na teoria política. Entende? Tem um livro chamado Federalista, que são os fundadores dos Estados Unidos, dos Estados Unidos, da República Americana, que falam de fundamentos da... A palavra ali na democracia, que democracia se entendia um pouco em outro sentido, mas os fundamentos de uma república. E tem um texto do Madison, que é um dos fundadores dessa república americana, em que ele fala da importância de você conter a fúria das pessoas. Por que é que é importante ter uma assembleia, ter um congresso? porque você elege pessoas e essas pessoas, junto com seus pares também eleitos, conseguem conter a fúria da massa. Sim, é importante isso. Se não houver julgamento, segundo regras democráticas, a alternativa qual que é? O linchamento. Uma sociedade em que houvesse linchamento seria mais avançada e mais decente do que uma sociedade em que há um julgamento? Ainda, volha o bene, que esse julgamento eventualmente possa ser injusto? Então, sim, as redes trouxeram também o horror. e é preciso que a gente tenha isso claro. E é isso que o ministro está falando. Para Elon Musk, não. Porque ele vive do horror. Ele vive da desorganização das sociedades. Ele vive da desorganização dos sistemas. Ele vive da desorganização dos países. Daqueles que lhe interessa desorganizar. porque com ditaduras ele se dá muito bem. Obrigado. E aí E aí